O Superior Tribunal de Justiça determina que uma segurada devolva à operadora de plano de saúde valores recebidos em compra de medicamentos para tratamento de câncer. A segurada foi diagnosticada com câncer em 2008 e o tratamento foi coberto pelo plano de saúde. Mas a doença se agravou e foram receitados para ela medicamentos com um custo de mais de 11 mil reais. Como a mulher solicitou os remédios à operadora do plano de saúde e teve o pedido negado, a segurada ajuizou a ação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O juízo de primeira instância deferiu a antecipação de tutela para obrigar o plano a oferecer o medicamento. No julgamento do mérito da ação, o juiz considerou o pedido da mulher improcedente e revogou a eliminar. A operadora de saúde recorreu à Justiça do Rio Grande do Sul para ser ressarcido do valor gasto. Mas os desembargadores consideraram que a segurada havia recebido os recursos de boa-fé e não haveria restituição. A empresa então recorreu ao STJ. Os ministros da quarta turma reformaram a decisão e decidiram pela restituição do valor recebido. A relatora do recurso, ministra Isabel Galotti, observou que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a indenizar os valores despendidos pela parte contrária com o cumprimento da medida revogada. Legenda Adriana Zanotto